Hoje eu vou fazer um bolo de chocolate muito recheado. Ele tem praticamente a mesma quantidade de recheio pra bolo. Uma coisa até exagerada. Por fora dele vai um marshmallow cremoso delicioso e o bolo é inteiro em formato de abacaxi. Essa fruta tão corriqueira, mas que tem uma forma super sofisticada. Isso daí que eu acabei de falar é praticamente a filosofia principal desse programa Rainha da Cocada. O ingrediente secreto pra essa receita ficar bem macia e molhadinha é o sour cream, também conhecido como creme azedo. O sour cream é uma espécie de iogurte, mas com teor de gordura muito maior. E nessa receita ele vai tanto no bolo quanto no recheio. Coloque uma peneira sobre uma vasilha e abra um pano de prato limpinho ou um paninho de queijo. Acrescente 500 gramas de iogurte natural sem açúcar e cubra com filme plástico pra descansar na geladeira durante a noite. Jogue o líquido fora e transfira a substância da peneira pra vasilha. Adicione uma colher de chá de suco de limão no iogurte e vá batendo até ele ficar mais espesso ainda. Esse creme azedo é um falso creme azedo, porque a gente não tá de fato deixando azedar nada. Estamos apenas adicionando o limão. Vá ajustando a densidade do creme e adicionando meia colher de chá de água quente por vez até ele ficar cremoso. Então, pra começar a fazer o meu bolinho em formato de abacaxi lindo, deslumbrante, vou começar derretendo o chocolate aqui em banho-maria. Ele não leva muito chocolate em barra, como o meu outro popular bolo de chocolate leva. Enquanto ele derrete aqui, eu vou pegar uma vasilha e vou adicionar a minha manteiga em temperatura ambiente. Sempre que você for fazer bolo, tem que te deixar todos os ingredientes na mesma temperatura. Isso faz toda a diferença pra massa do bolo ficar no ponto certo, tá? Então, a manteiga em temperatura ambiente, o meu açúcar mascavo. SOS, tá seco já. Já perdeu toda a umidade. E o meu açúcar comum. Vou bater isso daqui até ficar bem fofinho. Bem fofinho, bem fofinho. Assim que ficar bem fofo, tá mais do que pronto. Fica mais clarinho. E o meu chocolate, brilhantemente, completamente derretido. Continue batendo a mistura de manteiga e adicione o creme azedo, o extrato de baunilha e os ovos, um a um. Em uma outra vasilha, adicione a farinha e o chocolate em pó. Sem esquecer do sal e do bicarbonato de sódio. Em uma vasilha, eu tenho a minha mistura de chocolate em pó. Na outra, a minha mistura de creme azedo com ovos. E agora é só misturar os secos nos molhados. Jurei mentiras e sigo sozinho. Agora só falta o último ingrediente do nosso bolo. Chocolate derretido. Que não é uma enorme quantidade, mas é o suficiente pra deixar ele bem achocolatado. A massa do bolo tá maravilhosa. Ela fica completamente aerada. Olha todas as bolhas que tem nela. E fica bem assim, bem espessa. Não deu nada de errado com o seu bolinho. É exatamente assim que a massa dele tem que ser. Eu vou untar aqui as minhas forminhas com manteiga e cacau em pó. Tô usando três forminhas pequenas de 15 centímetros. Que é pra não ter que fazer um bolão super alto e cortar ele em três. O bolo fica menos estruturado quando você faz isso. E agora vou untar com cacau em pó. Claro, porque bolo de chocolate a gente unta com cacau em pó. Não tem nada pior que aquela camada de farinha crua em volta da forma. Vendo aquele gosto seco de farinha seca. Crua? Que horror! Vou despejar minha massa aqui, que é durinha. Então, uma colher ajuda muito. Despejar essa belezura achocolatada aqui. Estilo de quem usa um cinto de papel fingindo que é um cinto de verdade. Mas é apenas um pedaço de papel. Essas são as coisas que fazem me parecer que eu sou glamurosa. Mas no fundo não sou. Espalhei aqui. Vou continuar fazendo a mesma coisa nas outras formas. Termine de encher as forminhas e assa em forno pré-aquecido a 190 graus. Até o palitinho sair limpinho. O ideal é sempre assar o bolo na prateleira do meio, que é como o ar consegue circular e assar ele uniformemente. Se assar na prateleira de cima, ele vai ficar maçudo e denso. Se assar na de baixo, que é da onde sai o calor do forno, ele vai ficar assado muito rapidamente e muito seco. Vai queimar. Meu bolo já está prontinho e agora eu vou fazer o recheio, que é uma espécie de uma mousse de chocolate, só que de textura mais densa, que é para as camadas do bolo não despencarem. É o perfeito recheio para bolos de camada. E também não é tão enjoativo quanto a maioria dos recheios de bolo por aí, que, meu Deus, até explode a minha cabeça de tanto açúcar que tem. Derreta o chocolate ao leite em banho-maria. Enquanto ele esfria em temperatura ambiente, adicione numa outra vasilha o extrato de baunilha, o creme azedo e o açúcar de confeiteiro. Bata numa batedeira até engrossar. Em uma terceira vasilha, bata o creme de leite fresco gelado até atingir picos médios. Aí é só misturar as três vasilhas e levar para gelar para algumas horas. Meu bolo já está assadinho, o meu recheio zeladinho e agora só falta juntar os dois. Agora eu vou montar o nosso bolinho, que não é a minha parte predileta, mas é necessária. Então aqui eu vou pegar o meu recheiozinho delicioso e o meu bolinho e vou fazer uma montagem muito rápida, porque eu não sou muito fã de montar nada de bolo e nada de bolo em camada. Não é muito a minha praia. Oh, só isso de bolo, só isso de recheio. Agora temos três bolinhos lindos e muito recheio, porque o diferencial desse bolo é muito recheio. Ele não é enjoativo, então pode caprichar. Vou usar aqui um fundinho de forma qualquer, vou colocar aqui a base nele. Vou espalhar recheio que está com a textura perfeita. Ah, já exagerei, porque quando você coloca demais ele começa a vazar, né? Olho grande nunca é o segredo para um bolo bonito. Coloco uma camadinha, recheio de novo e coloco outra camada em cima. E agora finalizo com uma fina camada, que é para servir como cola, para deixar os três bolos bem certinhos, bem retinhos e bem juntinhos. É só para deixar os três juntos. Com delicadeza, remova a quina do bolinho de cima para ele ficar arredondado e acupulado. Uma cúpula. Finalize com mais cobertura. Leve o bolo para o freezer, que para conseguir fazer a decoração final ele precisa estar durinho. Para finalizar esse bolo, que de abacaxi é só o formato mesmo, eu vou fazer o meu marshmallow cremoso, fácil, fácil de fazer. Primeiro passo, a gente hidrata em água fria a gelatina incolor. Pode ser o pó, mas eu sempre uso folha. Em uma vasilha, adicione as claras de ovo e o açúcar e leve para cozinhar em banho-maria até os cristais de açúcar derreterem. Com a mistura morna, dissolva a gelatina sem sabor e agora é só bater até ficar bem espesso e brilhante. Meu bolinho já deu uma boa endurecida, então já está mais fácil da gente transportar ele aqui para o prato de bolo que eu quero usar na festa, que é esse daqui. E agora com o meu merengue suíço, eu vou fazer bolinha por bolinha. Haja paciência. Eu vou fazer bolinhas primeiro na base toda e depois vou subindo até o topo do bolo. A tostadinha final é que vai fazer toda a diferença. Queime rapidamente a superfície do marshmallow, porque esses biquinhos são propensos a pegar fogo. Esse toque final acaba com o meu coração de tanta lindeza. Mas se você não tiver um maçarico, dá para fazer até com os fósforosinhos assim. Acende, apaga, acende, apaga. Esse bolo é tão lindo que ele agrega valor de qualquer jeito. Eu passei chocolate temperado nas folhas da coroa do abacaxi. Eu já te ensinei esse passo a passo lá no episódio do Bolo Melequeno. Então, se tiver qualquer dúvida, assiste lá no site do GNT ou no app de celular Receitas GNT. A CIDADE NO BRASIL Você nunca viu um bolo tão deslumbrante. A primeira coisa que eu vou falar quando você olha para esse bolinho, você tem alguma dúvida por que o nome dele é Bolo Deslumbrante? Foi esse o nome que eu dei para o episódio, né? Foi? Segunda questão. Quando você olha toda essa umidade nesse pedacinho de bolo, você tem alguma dúvida de que ele vai estar muito molhado e muito achocolatado? Esse recheio não é muito doce. Por conta do creme azedo, ele tem um azedinho nele. Você nota um azedinho nele. Mas aí vem o marshmallow que é uma coisa doce e aí faz o contraste perfeito dos sabores. Então, a gente tem tudo que eu acho que um bolinho decente. Decente não. Vou chamar meu bolinho de decente. Vou chamar meu bolinho de deslumbrante. Magnífico. Maravilhoso. Terrific. Maravilhoso. Maravilhoso.